Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. A reunião do Conselho do Ministro do Quarto Ano decide para o Presidente da República que estenda o estado de emergência para o Estado de Lima, para o Fulano e o Datan. O objetivo do governo do Presidente da República renova o estado de emergência é evitar a neutralidade do risco que o Sars-CoV-2 não protege a saúde pública. O Conselho do Ministro do Quarto Ano propõe a extensão do estado de emergência para o Fulano de União, para o Fulano de Agosto e para o Fulano de Setembro. O Estado de Emergência, o Estado de Emergência e o Estado de Emergência, também o Rolão de Toulonulo, na Aranda. Cada renovação tem que ser com o Rousseff ali ao Parlamento. O estado de excepção é o direito fundamental de cidadão. O estado de excepção é o direito fundamental de cidadão. O estado de excepção é o direito fundamental de cidadão. O estado de excepção é o direito fundamental de cidadão. O estado de excepção é o direito fundamental de cidadão.